E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, estamos indo a Capistrano, Hotel Fazenda Remanso das Águas de S10 High Country, temos no canal também Renegade e Broice, filmo todo dia 11, 18, 23 horas Galera, aquela trilha da Broice, vocês lembram que no final teve uma esquerda e uma direita, né? Dobrando a esquerda, tinha outra esquerda para voltar para casa e outra direita para ir para aquela ponte que eu até me perdi lá no Renegade, né? Se você pegar a direita, a primeira direita, assim que termina a trilha, a primeira direita que eu acho que eu fui, tinha um portão fechado, sem ser para a esquerda, que tem mais duas entradas sai aqui, se eu pegar aquela primeira direita, sairia bem por aqui Estamos aqui a uns 20 quilômetros de casa A entrada foi ali um pouco atrás, já fiz tudo isso aqui de NX200 Todo lugar está cheio, viu? Os açudes Levanta o banco, meu centro Ela só anda empinada para frente Então você vai ter que achar o banco para frente Esse hotel lá, a gente foi de cruz e fomos na S10 branca Eu acho que eu vou tirar uma foto do mesmo jeito nessa vermelha E na edição eu vou colocar a S10 branca Para a gente comparar aí os carros, como é que está a paisagem Eu também, né? Foi em 2016 e 2017 Já tem 7 anos Como é que eu era, hein? Eu acho que eu não mudei muito, não Mas faltou um zero Ah, esse 10 ainda é muito bonito, viu? A primeira ali, ó Parece que é igual o plástico que tu comprou para cobrir o preço O Chevrolet é chanfrado, listrado Lanternazinha pequena Bonita, viu? Retrovisorzinho redondo Aqui é joar, galera Até no vídeo passado eu comentei que eu era para ter feito Começando por aqui Distrito de Joar É só a rua mesmo Óleo 599 Gasolina 637 Só tem uma bomba Essa 10ª cabine Spin Então, deixa eu te dar aí do Nicola Essa W4 Mercedinha Queria dirigir uma mercedinha Lembrei, sabe de que? Aquele vídeo que eu vim com uma garrafa de óleo diesel Até esvaziar o tanque Foi num colégio Bem aqui, ó Ela começou a enguiar e morreu nessa subida Cadê? Eu lembro que tem um colégio Aí, ó Ficou É Acho que é aí mesmo E Tapiúna Mostrar aqui a vocês Ó o cruz Igualzinho que eu tinha com o Aero Grafite Linda Massa, viu? Baturité e Guaramiranga lá em cima Tava estranho, né? A próxima Aqui é Tapiúna Não vi mais a F1000 Ó Dizem ainda mais caro aqui 639 Gasolina 599 Ó Ô ônibus A gente vê se por fora Acha bonita Tem mais linha Que onde estava Mas será que é É bonzinho de andar mesmo? Será que é Banco Bipartida Três Cabeceiras Que eu acho que é lei agora Esse daí é o antigo, né? O que é esse aí? É vento motocross? Acho que é alguma coisa aí galera Vaquejada Acho que é corrida Corrida de cavalo Achamos um eventozinho bom de parar Eu acho que a F1000 foi pra outro canto Eu acho que não se acabou se não Cidadezinha assim Pessoal acho que gosta do mel Cidadezinha de cabine simples Lameira, engate E é desse modelo aqui Retrovisor preto Cachorro atravessa a rua nem olhou Meneguei de grafite Prefeitura Vamos ver Subida aí é grande Próxima parada Capistrano Chegamos em Capistrano Tá chovendo pra lá Na verdade é na outra subida ainda As montanhas estão bem cinzentas Muito bom galera Viajar Chuva Estamos quase com trinta e três mil quilômetros Falta trinta Na volta Possivelmente vai fechar os trinta Eu acho que eu entrei aqui uma vez Tem um povoado aqui à direita Que eu não lembro o nome Uma cidadezinha até boa Tu lembra? Sai lá em Piranji Itã hein Lembra não? Teve um povoadinho A gente veio oito da noite Eu acho que é Itã Itã A lei já tá molhada É que nem que achou aqui um restaurante que ela viu Na outra viagem Foi a viagem do Bêncio Foi? Que a gente veio sem pai Ela viu uma ponte Um restaurante bem bonito Mas eu vou logo nesse Capistrano Na volta Eu vejo aí se é Guaramiranga Ou esse local aí Eu acordei receioso de ir no meu sertão Mas agora Fiquei morto de vontade de ir É possível amanhã viu Queria ver uma casa lá Quando eu tinha dez anos E ver esses primos que estão lá Se não só vão ver eles de novo Eu acho que no Réveillon Aqui já entra Capistrano Coeirazinho subindo ali atrás Eita Me gusta Agora ela é bem em cima da montanhazinha Viu? É bem ondulada Vamos entrar Vamos adentrar Será que a gente acha Um reneguia de branco Com o nome Oral Clinic? Deve ser só uma rua Do centro Tá dizendo como é a montanha Na igreja Aqui não deve ter guardinha Não deve ser permitido o capacete Ou o capacete deve ser liberado Tá vendo ali Não sei se é bis É uma bis É liberado o capacete Outra ali Ah tá de capacete aqui Lá vem outra ali sem Uma loja aqui cheia de gente Fire O trem acabou-se pra cá Eu sinto que eu já vi Eu sinto que eu já vi Ou que é pra cá Passar em frente Andando aqui Será esse aqui Com o capacete dele Procura e Oral Clinic Não Esse aqui é Flex Será que tem Polícia aqui? Só falar Apareceu uma ali Tem polícia Vou voltar nessa via De novo O que será Uma roda viária? Não Tá cheio de moto A gente tem a impressão Que era assim Por aqui Nunca tive essa visão não Bonita aqui de frente A igrejona Eu tô imaginando Uma placa cromada Igual a A de Queixadão Tô dizendo que é Pacete Daqui uns 3 anos Começa a chegar Começa a chegar As guardinhas Aí que não tinha visão Dessa igreja Bonita viu Tirei uma foto Tirei uma foto dela aqui Tá no meio das montanhas Tirei uma foto da Vai Tem uma cruveta aqui Pra circular a igreja Tirei uma foto Tirei uma foto Tem uma foto Tirei uma foto Tirei uma foto uma coisa essa volta todinha, vocês sem sair daqui já pensaram voltar, né tem uma ruazinha aí parece que sai também então não é alto aqui D20 teto solar supermercado teto solar problema de vidro da Chevrolet de lascar olha sobe e esse foi rolê em Capistrano, pessoal eu acho a subida pro hotel lá é na outra tem aquela rua lá que a gente passou eu acho que essa aqui é a principal, viu de farmácia, supermercado e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O negócio aí foi feio, viu? Também não é asfalto não, não é feito de laje, eu acho. Mas aqui... Ainda é a cara dele, essa Hilux, ele tinha uma bicha dessa. Mas a gente não achou... Lera, olha aí, né? Pode ter se mudado. Pelo que eu vi nas fotos, eu vi uma noite, vi uma festa, eu pensei que era visto não. Olha aí o asfalto que a gente passa viajando, aí, ó. E aqui é o caminho do hotel. Tenho certeza que era ali. É que a gente não reparou tão bem nessa avenida de baixo. Como o centro só é ali, eu acho que era fácil ter achado a igreja lá. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Próximo vídeo é um chão de terra agora. Até o Hotel Fazenda. Valeu!